Amor, minha amiga do serviço já deve estar chegando, tá bom? Eu já falei pra você que eu não gosto de receber gente estranha na minha casa Você vai amar ela, ela é um amor, fica tranquila Eu imagino Oi amiga Oi amiga, tudo bem? Tudo bem, e você? Acabei de fazer um café, vamos tomar um café? Vamos Nossa, mas que TV bonita você tem Você viu, acabei de comprar com a promoção que eu ganhei Nossa, muito linda Caramba, olha o que aconteceu com a TV Nossa, quebrou Liga pra assistência Caramba, vou ter que ligar então pra assistência Não, mas calma, calma A gente resolve, isso aí tá na garantia aí, tá bom? Tá bom Nossa, eu só queria um casamento desse pra mim Na verdade a culpa é sua Minha culpa? Você tá louco? A culpa deve ser sua, isso sim Você ficaria o dia inteiro sentado vendo TV? Quer saber? Eu vou sair porque me deu vontade de tomar uma cerveja Nossa amiga, me desculpa Que vergonha Ele deve tá muito nervoso hoje com alguma coisa Nossa amiga, você merece Teu uma pergunta melhor Você é tão bonita Pra que ficar com aquele traste? Na verdade Mas é, desculpa Se eu dou sua visita a ser assim, tá? Imagina Não adianta Obrigada Cuidado com quem você leva pra dentro da sua casa A inveja vem de onde menos esperamos A inveja vem de onde mais tem que ser Não adianta Se eu não quiser Se eu não quiser